Olá, eu sou a professora Adriana e vou lecionar Língua Portuguesa para o 6º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se de seguir todas as orientações. Turma, hoje eu vou fazer a correção das páginas 212, 213, 214 e 215, a interpretação de texto sobre artigo de opinião, ok? Então vamos lá. Compreensão inicial. O texto que você leu foi publicado em uma sessão do suplemento Folhinha que integrava o jornal Folha de São Paulo. Observe o nome da sessão em que o título do artigo de opinião aparece. É hora de me virar sozinho? Então, turma, vocês gostaram do texto? Eu achei muito interessante. Eu acho que vocês já estão nessa fase, não é verdade? Eu acho que vocês já conseguem fazer muitas coisas sozinhos. É claro que outras não. Então, por isso que eu achei interessante esse texto. A palavra quebra-cabeça tem vários sentidos. Eu até esqueci de ver em cima, até escrito quebra-cabeça. Entre os sentidos indicados abaixo, assinai o que mais se aproxima da finalidade, ou seja, do objetivo aparente dessa sessão de jornal. Então, qual é? Seria, então, a resposta correta a letra B. Sugerir que questões ou problemas difíceis serão abordados, ok? Então, você só teria que marcar qual é a letra C correta. E, no caso, é a letra B. Bom, responda a 2. Para que leitoso do artigo foi escrito, identifique um trecho do texto e comprove sua resposta. Então, o artigo destina-se a crianças e jovens, principalmente pelo fato do título. É hora de me virar sozinho? Então, ele está voltado mais para crianças e jovens. Uma das possibilidades de comprovação do texto é, você está crescendo. E aí seria, entre aspas, por quê? Porque foi tirado do texto, tá? Qual é o provável motivo de o título ser uma pergunta? Uma das sugestões de resposta. A pergunta é uma forma de estimular o leitor a ler o texto para encontrar nele a resposta. É uma sugestão. Se você fez algo parecido, está correto. Bom, se você não fugiu do termo e do texto, está correto, tá? Qual é o objetivo desse artigo? Também sugestão. Levar o leitor a refletir sobre uma questão presente em sua vida, apresentando a opinião da autora. Quando é sugestão, pode ser que você tenha feito algo parecido. Então, você não precisa pagar. Porque provavelmente a sua resposta também está correta, ok? Os três parágrafos iniciais do texto de Roseli e Sayão apresentam situações com finais semelhantes. Sayão, né? É porque é Y ali, mas se lê como se fosse Y. Em todas elas, o filho fica mangoado. No caderno, copie o quadro a seguir e complete-o com outras frases do texto que expressam o que é indicado. Então, você teria que fazer esse quadro no seu caderno e completar. Vamos ver com... Desejo do filho. Um dia, você pediu para sua mãe assistir a um filme com você. Reação da mãe ou do pai. Mas, ela disse que não podia. Sentimento final do filho. E você ficou bem chateado. Então, na questão desejo do filho, será a A. Por quê? Vamos ler a Lá. No outro dia, pediu para seu pai levá-lo até lá. E naquela noite, pediu para sua mãe contar uma história. Então, o 3A encaixa ali. Na A. Um dia, você pediu para sua mãe assistir a um filme com você. Então, você poderia colocar simplesmente A no primeiro quadrinho. No segundo, reação da mãe ou do pai. Mas, ele chegou muito cansado. Mas, ela disse que precisava dormir. Então, seria a B. Ok? E você ficou bem chateado. Seria a C. Você ficou mega frustrado. Bateu uma tristeza tão grande que deu até vontade de chorar. Então, ficou dessa forma que está escrito aqui na 3A, 3B e 3C. Justamente ali no quadro. Então, você poderia colocar A, B e C. Ou transcrever aqueles dizeres ali para o quadro. Ou simplesmente colocar A, B e C. Bom? A questão 4. Nesses trechos, as situações que expressam a mágoa do filho, reveram que esse sentimento parece aumentar ou diminuir. De uma situação para outra, explique. Então, a mágoa do filho, como nós podemos perceber no texto, parece o quê? Aumentar. Bom? E não diminuir. Então, vamos lá. São duas perguntas. Vamos responder primeiro, a primeira pergunta e depois a outra. Então, ele pergunta primeiro. Em alguma parte do texto, o autor afirma que os sentimentos de mágoa e revolta, nesses casos, são normais e prováveis? Então, sim. A primeira resposta seria sim. Segunda. Caso seja feita tal afirmação, em qual parte do texto está? Então, principalmente no quinto parágrafo. Então, como a resposta é sim, teria que colocar em qual parte do texto está? Então, você teria que colocar no quinto parágrafo, principalmente. Ok? Em outros parágrafos, então, significa que pode haver também esse tipo de mágoa da criança. Porém, ele está mais evidente, quando fala principalmente no quinto parágrafo, é porque ele está mais evidente no quinto parágrafo. Se você colocou outro parágrafo, não tem problema, desde que tenha lá referida a mágoa do menino. Ok? Mas, principalmente no quinto parágrafo, é porque tem mais mágoa, digamos assim, transparecida no quinto parágrafo. Tá bom? Então, a 6, a autora também procura mostrar o outro lado do problema, o lado dos pais. Que argumentos ela usa para justificar o fato de os pais não fazerem o que os filhos querem na hora em que pedem? Então, os pais têm uma vida independente, com seus próprios compromissos e necessidades. Por isso, nem sempre podem atender aos filhos no momento em que estes solicitam. Os pais têm que trabalhar, têm que fazer mil e uma coisa em casa, não é verdade? Então, nem sempre, naquele exato momento em que o filho pede alguma coisa, os pais podem deixar de fazer aquilo que ele está fazendo para atender os seus filhos. É mais ou menos isso, essa resposta. Nos parágrafos finais, a psicóloga aponta caminhos para o filho que se sente abandonado pelos pais. Que atitude ou atitudes, ela sugere para que ele possa lidar com o sentimento de mágoa e de abandono? Ela sugere que há momentos em que é preciso resolver sozinho o que for possível, de modo a exercitar a independência cada vez mais. E isso acontece muito, principalmente, é como eu falei com vocês, na idade de vocês em diante, até um pouco antes. Muitas coisas vocês já podem fazer sozinhos, não dependem do pai e muitas vezes os pais de vocês não podem fazer aquilo naquele momento em que vocês pedem. Então, existe um momento que é preciso o quê? Resolver vocês mesmos o que for possível resolver, de modo a exercitar o quê? A independência, porque é assim que nós ficamos independentes, resolvendo nós mesmos os nossos problemas. É claro que cada fase, cada idade, tem problemas diferentes. A oito, você concorda com a opinião da autora de que conseguir viver por conta própria leva tempo? Explica. Aí você teria que colocar sim ou não e o porquê disso. Eu, como sugestão, eu falaria que sim. Tá? Com o passar do tempo, nós conseguimos ser independentes e totalmente independentes. Vai passar um tempo, você vai conseguir fazer esse para-caso sozinho, você vai conseguir tomar banho, você vai conseguir arrumar sua cama, lavar uma vasilha, você vai conseguir ser todo mundo, né? E, à medida que vocês forem crescendo, vocês vão trabalhar, aí vocês vão ter independência maior ainda. Agora que você lê o texto, conversa com os colegas sobre as questões a seguir e depois registre suas respostas em caderno. Toda vez que eu tiver, lembrem-se disso, é conversar com o colega, conversar com a professora, vocês podem fazer sozinhos, ok? Pense em suas próprias experiências, nas conclusões do texto e responda a pergunta do título. É hora de você se virar sozinho? Bom, aí é uma resposta pessoal de cada um, né? Você sabe se você consegue se virar sozinho ou não. Então, melhor do que você para dizer isso. Então, você tem que colocar sim ou não e por que você já acha que já pode se virar sozinho e em que sentido, em que você já pode se virar sozinho? Porque eu acredito que nem em todo, mas boa parte sim. Você acha fácil se virar sozinho? Explique outra resposta pessoal. Então, o que você colocou que você consegue se virar sozinho é fácil para você? Linguagem e construção do texto. Escreva suas respostas às questões a seguir no caderno. Na primeira parte do artigo, a autora escreve como se estivesse conversando com alguém. Releia. Um dia você pediu para sua mãe e você ficou bem chateado. E você ficou bravo, magoado, com raiva até. A quem se dirigem esses trechos? Então, se dirige ao leitor. Porque a partir do momento que ela faz um texto, alguém vai ler. Quem é esse alguém? O leitor. Esse leitor pode ser qualquer pessoa. Então, se dirige ao leitor. Identifique outro trecho do texto em que a autora parece estar conversando com alguém. Então, tem essas possibilidades, até de aspas, porque foi chegado fielmente no texto. Deu até vontade de chorar, não foi? Mas sabe como a vida é. Mas sabe como a vida é? Que é uma pergunta. Então, tem essas duas frases, podem haver mais, com certeza há mais. E se você colocou, não tem problema. Não precisa ser exatamente essas, ok? Esse artigo de opinião foi escrito por uma psicóloga. Ao escrever como se conversasse com um leitor, ela usa uma linguagem mais espontânea do dia a dia, entregando palavras próprias da linguagem informal dos jovens. Copie no caderno uma palavra ou expressão do texto que seja exemplo de uma linguagem mais informal. Então, eu tenho essas, bombando, que é como se fosse uma gíria dos jovens, se está bombando, se está bom, não é isso? Pode ter outros significados, quais eu não conheço. Mega frustrado, porque tudo em adolescente é exagerado. Tudo exagerado, essa fase de você. Então, tudo... Ah, eu fiquei triste. Não, eu fiquei super triste. Eu fiquei super magoado. Mega frustrado. Bateu uma tristeza. Então, essas palavras aí é mais da linguagem oral, tá? Mais informal. Qual é a provável intenção da autora ao escolher essa linguagem mais informal? Uma sugestão. Aproximar-se do leitor, buscar construir intimidade com ele. Porque quando você vai escrever para adolescentes, pré-adolescentes ou crianças, você tem que chegar mais próximo possível à sua linguagem, à dele. Senão, ele não vai entender nada. Se você escreveu tantas palavras difíceis que ele não sabe o significado, para que ele vai ler aqui? Em sua opinião, esse tom de conversa deixou o texto mais claro ou dificultou sua leitura e entendimento? Ah, eu acredito que facilitou. Não dificultou, mas é uma resposta pessoal, porque fala em sua opinião. Na minha opinião, eu acredito que facilita, tá? Mas aí você tem a escolha de fazer qualquer uma. Sim, facilita. Não, não facilita. É dificulta, tá? Releia trechos dos primeiros parágrafos do artigo e observe o tempo dos berros destacados. Um dia você pediu para sua mãe e você ficou bem chateado. No outro dia, queria muito ir a uma loja, mas ele chegou muito cansado. E naquela noite, então, que estava sem sono, deu até vontade de chorar, não foi? Por muitas vezes, você fez algum pedido e você ficou bravo. Qual é o tempo expresso por essas formas verbais? Então, eles estão querendo passado, a mesma coisa de pretérito, ficou, pediu, queria, chegou, estava, deu, fez, ficou. Todas essas, então, são que forma verbal? No passado, em que tempo, né? Em que tempo? No passado, ou seja, pretérito, que é a mesma coisa, tá? Então, você pode falar tanto passado quanto pretérito. Na língua portuguesa, nos livros, vocês vão ver mais pretérito. Então, é bom pretérito. Então, é bom vocês acostumarem com essa palavra, pretérito. Mas, passado é a mesma coisa. Que outras palavras ou expressões nesses trechos, também indicam tempo? Ó, um dia, no outro dia, naquela noite, por muitas vezes. Tudo isso também indica uma passagem de tempo ou tempo presente, também, que pode ter acontecido alguma coisa naquele dia. Ok? Então, são essas aí. Um dia, no outro dia, naquela noite, por muitas vezes. Ok? Em outro momento do texto, há uma mudança. Relê esses trechos de parágrafos. Há um pouco de razão. Mas, sabe como a vida é? Mãe e pai têm uma vida para levar. Não é sempre que eles podem atender aos filhos. Escreva no caderno o tempo verbal e expressa pelos verbos destacados. Então, agora, ele está no presente. Aqui, ó. Há, sabe, tem, podem atender. Tá? Então, já muda do pretérito para o presente. Os verbos destacados. Assinar a alternativa que completa a frase e explica por que se empregou, nessa parte do texto, um tempo verbal diferente daquela identificada na atividade 3. Esse tempo verbal foi empregado para aproximar as ideias do cotidiano do leitor. Então, essa seria a resposta correta. Era essa que você teria que marcar. Foi empregado para aproximar as ideias do cotidiano do leitor. Lembrem-se, o presente faz isso. Porque o passado já passou, já acabou. O futuro, eu não sei se vai acontecer ou não. Então, é o presente que aproxima as ideias das pessoas, do que elas fazem, do que estão fazendo naquele momento. Então, no caso, foi empregado para aproximar as ideias do cotidiano do leitor. Tá? Aqui, ó. O que virão acontecer é futuro. Tá? Então, ajuda a criar o contexto, a situação. Foi usado para contar a fase de uma história. É usado para contar a fase. Esse aqui seria passado. Tá bom? Então, o presente indica o fato que está acontecendo naquele momento. Então, ajuda a fazer o que? A aproximação. Ok? Organização do artigo de opinião. Então, eu tenho um artigo de opinião publicado em jornais e revistas. Revistas trazem uma ideia de uma opinião sobre um assunto. Apresentando também argumentos e conclusão. Eu falei sobre isso na outra aula. Observe de que modo cada parte do artigo de opinião explora esses elementos. A apresentação da situação discutida ou introdução. Parte inicial do texto, em que apresenta o tema, o problema ou a ideia ser defendida. Argumentos. É o desenvolvimento. Parte do texto, em que se encontram raciocínio e as provas entregadas para defender a ideia ou a opinião apresentada na introdução. E a conclusão é a parte que retoma a ideia inicial e reforça a opinião defendida. Nós vamos estudar isso detalhadamente, quando nós estivermos estudando sobre dissertação. Então, nós vamos ver muito isso aí ainda. Vocês podem ficar tranquilos. Bom, o texto dessa psicóloga, né? O Célice Paião, lido nessa unidade, segue essa organização para discutir a questão. A questão é a hora de me virar sozinho, apresentada no título. Releia esses trechos do artigo de opinião, observando a que parte do texto argumentativo cada um deles corresponde. Então, eu tenho, um dia você pediu para sua mãe assistir a um filme com você. No outro dia, queria muito ir a uma loja comprar um jogo. E naquela noite, então, em que estava sem sono, por muitas vezes você fez algum pedido e sua mãe ou seu pai, né? Apresentação do problema. Então, seria a apresentação do problema. Há um pouco de razão em sentir tudo isso. Mas, sabe como a vida é? Mãe e pai precisam cuidar dos filhos. Mãe e pai também têm uma vida para levar. Eles trabalham em amigos. Aqui é o quê? Argumentos. Não é sempre que eles podem atender aos filhos na hora em que chamam. Você está crescendo. Quanto mais a criança cresce, mais ela se desenvolve e fica independente, né? Ainda vão levar algum tempo para conseguir viver por conta própria. Conclusão. Então, aqui eu tenho a apresentação do problema. Um, dois, três e quatro. Cinco, seis e sete. Os argumentos. E oito, nove e dez. A minha conclusão. O texto inicia-se com três situações comuns de pedidos feitos pelos filhos aos pais. Para cada uma delas, há um impedimento. Releia-as. Então, eu tenho essas frases aí. Um dia você pediu para sua mãe assistir a um filme com você. Mas ela disse que não podia. O outro pediu para seu pai levá-la até a uma loja. Mas ele chegou muito cansado. E naquela noite pediu para sua mãe contar uma história. Mas ela disse que precisava dormir. Que palavra foi usada em todas essas frases para dar a ideia de contrariedade, dificuldade e obstáculo? Mas. Lembre sempre que quando tiver oposição, contrariedade, sempre vai ser essa conjunção mas. Que outra palavra poderia dar a mesma ideia? Porém, entretanto, contudo, que se você colocar no lugar e dar as frases, essas conjunções, porém, entretanto e contudo, vai dar o mesmo sentido de oposição. O mesmo sentido de mas. A senhora alternativa é que expressa os argumentos usados para convencer o leitor a não depender tanto dos pais. Então, são elas. A letra B. Os pais não precisam fazer tudo na hora em que os filhos querem. A letra C. Os pais têm várias atividades e deveres em seu dia a dia. E a letra D. Os pais não podem estar sempre à disposição dos filhos. Ok? Então, seriam essas três. A B, A C e A D. Qual argumento da autora você considerou mais convincente? Por quê? Responsa pessoal novamente. Ok? Então, você vai ler e vai escolher a qual você mais achou convincente e justificar. Não se esqueçam disso. As conclusões do artigo localizam-se nos parágrafos 8, 9 e 10. Qual parágrafo responde à questão do título? O parágrafo 10. Qual justifica a atitude dos pais? O parágrafo 8. Qual sugere um modo de o jovem lidar com a situação do título? O parágrafo 10. Ok? Bom, turma. Aqui era o último quadro ao qual vocês teriam que completar. Então, o artigo de opinião é um texto publicado em jornal, revistas ou na internet expressando a opinião do autor sobre determinado assunto. Então, era só colocar opinião e assunto. Intenção, finalidade. Defender ideias, construção, partes, apresentação, argumentos e conclusão. Linguagem clara adequada ao leitor a que se destina. E leitor público-alvo, alguém interessado em assuntos polêmicos que geram o quê? Discussão. Então, nessa parte aqui, era só complementar opinião, assunto, ideias, conclusão e discussão. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Se não, voltem à videoaula. E lembrem-se, juntos, no caminho certo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto